Ovó querida, mãe bendita Ovó, hoje a igreja está cantando Hinos gloriosos em seu louvor Pestejando esta data de vitória Dedicado com amor A senhora, ó Consolador Ovó amada, mãe adorada Ovó, o santo irmão Aldo Recorda os tempos Em que a senhora Na terra andou Ensinando o caminho De Deus, Pai Ensinando o caminho De Jesus, nosso Senhor Como é lindo Está contigo Este caminho Tão glorioso Que leva ao céu De Deus Tão amado Junto ao irmão Aldo Profeta adorado Ovó, hoje a igreja Comemora O dia glorioso De vitória Oh, como é bom Saber que um dia A santa avó rosa Vem nos buscar Eu quero estar Bem preparado Para no céu Poder entrar E para sempre Viver com Deus Na eternidade E é por isso Que a senhora É uma grande luz Que brilha Como o meu Jesus Por esta grande nação É luz Que nunca Se apagará Sempre vai Nos ajudar A estar sempre Em união Como é lindo Saber que um dia Eu estarei No paraíso Que Deus criou Para o teu povo Povo apostólico E santificado O avó O avó Hoje a igreja Comemora O dia glorioso De vitória Glória Oh, como é bom Saber que um dia A santa avó rosa Vem nos buscar Eu quero estar Bem preparado Para no céu Poder entrar Poder entrar E para sempre Viver com Deus Na eternidade No reino No reino do céu Com o nosso Deus O meu Deus O que o seu